Bom dia, bonito socorrida! Estamos aqui hoje direto de Boa Vista, Roraima. Vamos fazer nosso treino hoje por aqui. Marcão aqui hoje veio acompanhar. Tenho 30 minutos Z2 pra fazer, bem de boa. Então a gente vai aproveitar pra fazer o treininho e dar uma turistada. Bora Marcão, tá gostando da cidade? Cidade muito bonita, muito legal. Tem a vista e o nome com disco pra cidade, né? Realmente aqui tem vários lugares aqui, bem bonitos. Foi isso aqui que a gente gostou, né? Ponto da Picanha. É, o melhor ponto aqui na cidade. A primeira coisa que a gente sentiu aqui, quando a gente saiu do avião, do avião, já o puta calor. Realmente é o calor aqui da região norte. É um calor que é tipo uma sal, né? Abafado assim. A gente vira o melhor amigo do ar condicionado, né Marcão? Da família já. Depois o maior condicionado é o móvel. Inclusive os pontos de ônibus vão ver se a gente achar um. Aqui é um lugar, cara. Se falasse assim. E aí, Marcel? Regiane ou ar condicionado? Marcão? Dani ou ar condicionado? Ar condicionado. Aí ontem a gente já rodou bastante e tal. E vai se acostumando um pouco mais. A gente chegou até treinar ontem à noite. E hoje eu acho que tá mais fresco. Não é possível que a gente tenha se acostumado tanto assim. Nós estamos agora seis e meia da manhã. Nós estamos com uma hora menos. Então, normalmente em São Paulo agora estaria sete e meia. Mas o sol tá de boa ainda. Tá. 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 Mas o sol pega o dia inteiro aqui. O sol aqui parece que é sol do meio-dia desde as oito. Mas como tá na linha do Equador, tava ficando forte. Desde que ele sai até que ele vai embora ele tá quente. Tá forte já. Saí com a camiseta do canal vizinho. Porque se eu fizer alguma cagada aqui, aí é o canal vizinho que fica como responsável. Perdeu o Playboy. Agora se for coisa boa aí a gente mostra o Marcão. Já é tudo esquema, tudo esquema. Rodoviária de Bovita. Aqui tem uma coisa na cidade. O formato dela é como se fosse um leque. Dizem que é a inspiração da cidade de Paris. E você vê que é bem planejadinho mesmo. Pelo menos essa parte aqui. Aqui cai o centro. E aí tem as ruas e tal. Que desembocam nessa rotatória gigante aqui. Aqui é a Assembleia Legislativa. O estado de Roraima. Roraima. A gente observou aqui muitas áreas esportivas. Bastante incentivo para esporte no geral. Não só a corrida. Tem bastante espaço assim. Que a gente viu que é legal para correr. Mas tem ciclovia. Tem várias quadras ali. Tem uma parte que a gente vai ter no outro. A gente tem aqui em outro vídeo específico. Mostrando a parte esportiva. Que é muito legal. Muito legal. É que está um pouquinho longe de onde a gente está aqui. Por isso que a gente não conseguiu chegar correndo. Vi quadra de tênis cara. Pista de skate. E todas bem iluminadas assim. Isso aí a gente reparou logo quando a gente chegou do aeroporto. Isso achamos muito legal. Uma cidade que incentiva esporte. Ela precisa oferecer essa estrutura. Para que as pessoas tenham a possibilidade de praticar. Não é Marcão? Bastante esportiva a cidade. Muito. Qualquer prazo tem alguma coisa. Qualquer quadro. Do que você imaginar. Agora são quase 7 horas aqui. Hora de rush na cidade. Vocês estão vendo. Tem muito carro. Circulando aqui. E a gente conversando com o pessoal daqui. Fala que tem gente trocando de cidade. Porque estava pegando uns 5 minutos de trânsito. É outra diferença. Outra referência. O pessoal tem muita qualidade de vida. Pessoal na qualidade de vida. Então o pessoal costuma a circular pela cidade. Tem a mobilidade urbana. E aí qualquer trânsito já dá uma incomodada. Acho que vamos para lá né. Aqui ó. Estamos tentando atravessar. Porque está muito trânsito. Muito trânsito. 45 minutos aqui já. Vamos Marcão. Vamos. A hora vai. Fechando aqui no teatro municipal. Em frente a. Nossa. O hotel que a gente está hospedado. Vou mostrar aqui. Teatro bonito aqui. Eu que foi. Tá aí. Teatro municipal. Treino de 33 minutos. 4 anos e 65. Tá feito um treininho. Fala que a gente não corre em boa vista né. Corremos. Umas vezes hein. Tá aí o hotel que a gente está ficando. E vou te falar. Aqui é um lugar que. Se eu já me hidrato bastante. Em vários lugares aqui. Eu tenho que me hidratar ainda mais. Trouxe até água. Mas como estava. Era só 30 minutos. Mas. Puta. Bebi água para caramba já aqui viu. A conta aqui. Eu acho que. Só de água vai dar mais caro que o guarda. Com certeza. Aqui. Apesar que. Nosso guia falou. Que pode beber água da torneira. Será? Será. Tem um filho? Enfim. Mas aqui tem que se hidratar bastante. Isso é uma preocupação. Para o Tepequen. Aliás. Esse vídeo quando entrar. Vocês já assistiram o Tepequen. Se vocês não assistiram. Eu vou deixar a playlist aí no card. Que é todo o rolê que a gente fez aqui em Roraima. Que está sensacional. Muito bacana. Está bem legal. A gente mostra. Vários pontos turísticos da cidade. Mostra a estrutura aí da prova do Tepequen Up. E convido aí todos vocês. Quem sabe ano que vem. A gente volta para cá. Em 2023. 2024. 2300 anos aí. Venha conhecer. Que a cidade de Boa Vista. Ela é muito turística. Ela tem bastante coisa legal. E também tem Tepequen. Que é um lugar bonito. Como quem já viu. E quem conhece sabe. Claro que tem aquela Nove de Julho aqui. Que é famosa aqui em Boa Vista. Tem a prova né. Bom. Traz nós aí. Boa Vista. A gente quer conhecer a coisa da Nove de Julho aí. Vem gravar. Mais o Point do Mania. Point do Mania aqui para. Boa Vista. Olha o Max aqui do hotel. Tá explicando aqui para nós. Que as vantagens aqui de Boa Vista. Conta aí para a gente aí. Uma grande vantagem de Boa Vista. É que você. Sempre vai estar em processo de emagrecimento. Aí. Mesmo parado. Você tá soando. Você tá transpirando um pouquinho né. Olha aí. Eita. Mas tá bom. Obrigado gente. Demais aqui a cidade. Viu. Tá aí a dica. Você. Você que tá querendo aí para uma sala. Ficar um mês aqui para ver. Fica fitness. Fica fitness. Fica fitness. Tchau. Tchau.